Fala querido, tudo bem? Bem-vindo ao nosso novo vídeo aqui do canal Arte com Fogo. Se você está chegando novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participe também deixando o seu comentário. E aqui embaixo tem também o link do meu curso de pintura decorativa super intuitivo para você aprender a fazer pintura de verdade. Aqui vamos fazer a aplicação de cimento queimado perolizado. Essa é a cor safira, muito simples a aplicação e esta massa para efeito é bem legal de ser aplicada porque ela é bem homogênea e rende muito. Para você que não sabe, vem aprender comigo aqui. Bem, nós estamos usando aqui como se fosse uma réplica da parede, tá? A parede precisa estar emassada, 3 demãos de massa acrílica, fundo preparador, lixada, lisinha, para então abrirmos a aplicação do cimento queimado, tá? Como disse, esse é o cor safira, já dá um brilho logo na primeira demão. A aplicação é feita bem tranquila, fica muito bonito. Olha, depois que seca, 40 minutos, uma hora depois, a gente vem aplicando a segunda demão e agora eu estou usando a desenpenadeira, esta mais de retangular aí, né? A trapézia que o pessoal fala. A forma de você aplicar na segunda demão é variada, aleatória. Você pode aplicar da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, de forma vertical, da maneira que você achar melhor, porque desta forma você já vai estar fazendo os traços, as manchas do cimento queimado. E depois a gente vai aplicar o estêncil. Vou usar aqui agora, pessoal, o estêncil, ó, você encontra em qualquer papelaria, esse é pequeno, massa para efeito mármore, branco, duas cores de corante, laranja e amarelo. O estêncil você cola aqui com a fitinha, tá preparado? A espátulazinha de aço da Castor, essa aqui da Castor está mais velhinha. E olha aqui, 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 olha Tchau, tchau. A aplicação do stencil você pode fazer também com qualquer tipo de massa. E específico, se a massa estiver mais dura, é melhor ainda para dar um efeito bacana. Tá aí, o efeito cimento queimado tá pronto. Esse aqui é o perolizado cor safira. Olha, ele dá assim um estilo como se fosse um veludo, né? Tem um veluto também, mas esse aqui é o perolizado. E tem um brilho muito legal, como se fossem pequenas partículas de pérolas dando esse brilho. Aqui nós usamos a de efeito mármore. Você pode usar qualquer massa que você quiser, qualquer tipo de pigmentação que você quiser. Quer aprender mais comigo? Acesse o meu link aqui embaixo de curso de pintura decorativa, que eu vou deixar todos os detalhes para você. Um curso super interativo para você aprender a fazer pintura de verdade. Essa decoração é apenas uma amostra para você do que você pode criar e fazer. Tem stencil, estilo mandala e tantos outros estilos aí, que na Europa os pintores decorativos estão usando demais já há muitos anos. E fica super bacana fazer a decoração usando dessa forma. Imagina um paredão fazendo de várias cores, várias ramificações. Olha que bacana. Uma dica bacana para você. Espero que você tenha curtido. Curte, comenta, se inscreva no meu canal e compartilha o nosso vídeo. E até o próximo. Deus abençoe você. E até o próximo.